Meu Deus, meu Deus, um ano, meu Deus, meu Deus, e aí tu roubou ou não? Meu Deus do céu, se passaram um ano, eu era muito forçado, um ano de jejum meditando, e eu tive vários sonhos, e quero compartilhar com vocês um pedacinho de cada aventura que eu passei. Editor, coloca uma música triste aí, não, pode tirar. Mano, tudo começou no banheiro, eu tava tomando banho, aí meu pai chegou passando fio dental. Depois eu tive um pesadelo que eu tava dirigindo e atropelei um cara. Meu Senhor, arrebentei o homem. Ah, eu também sonhei que eu era super-herói. Tem base? Olha que páreo, raciocínio lógico ou física? Pois seus problemas acabaram e acabaram acabando. Eu tenho a solução. Solução fisiológica. Quem é você? Eu sou o Super Evita, aquele que te imita. Que o quê? Que o quê? Que o quê? Até um futuro próximo. Eu vou cair! Caralho! Mano, eu sonhei também com o meu vô e foi muito real. Eu tive mais um pesadelo. O Jason tinha colocado fogo no meu cabelo. Caralho! Nunca vi um trem desse na minha vida. Não, não. Vou ter que ligar pro capeta. Só capeta. Alô? É o capeta? Não. Não, não tô bom, não. Eu tive mais um pesadelo pra conta e esse pra mim eu acho que foi o pior. A Gretchen saiu da televisão. Meu Deus do céu. Esse foi constrangedor. Eu tava cagando no Japão e a privada de lá conversa. Entregue a mim. Descarregue toda a sua energia. Eu vou contar de ser pobre. Se renda, seu cagão. Não tenho sossego nem pra isso. Estou amando essa visão. Me respeita, privada. Então me fala a previsão do tempo, então. Faz 27 graus. Temperatura térmica de 30 graus Celsius. Socorro! Socorro! Parece que eu tava dando aula. Huracão 2000. Puxa, tu és feia. Sou feia, não tem ele. Mulher feia tudo bem, neguinha. Agora feia. Fedorenta. E mentirosa. Aí não, neguinho. Aí eu vou ter que zoar. Ter que zoar. Esse sonho eu tenho certeza que não foi sonho. Foi muito real. Eu tava com dor de barriga. E ao mesmo tempo eu tava no clipe do Pablo Vittar. Eu também sonhei que eu tinha dado um gambá de presente pra minha tia. Que tipo de pessoa conversa com tia? Mano, meu cachorro tava doente. Você está sendo medido, cara. Não, não vai lamber o seu peru agora, cara. Você tem lindas caudas. Minha casa tava pegando fogo. Lamberto também, ele meia e se é Bruno. Alô, quem fala? É Bruno. Bruno, quanto tá o corpo? O quê? Quanto tá? Quanto tá o quê? O corpo. Que corpo? O corpo. Tive mais um sonho com o Jason. Só que o Jason era o Bolsonaro. Vamos guardar aí, tá o quê? Socorro! Paga, burro! Pô, agora tem um minuto aí, então. Tá o quê? A tese adora, tá o quê? Mano, seu p... Sonhei que Pedro Ibino era vice do Bolsonaro. Por favor, venha aqui. Tá bom, pode ir embora. Pedro Ibino. Mano, eu também desmaiei e... Meu pai era o Bolsonaro. Eu não paro de sonhar com o Bolsonaro. Falando em política, eu me candidatei a vereador. Oi, meu nome é Tonho Chupa Bosta. Eu sou um capeta. Caraca, eu tranquei a minha mãe dentro do banheiro. Mãe, você se lembra quando você me trancava no banheiro, mãe? Eu era bem pequenininho. Você me trancava no banheiro, por isso eu tenho síndrome do pânico. Eu vou ligar pro seu pai, Gustavo. Mãe, você me causou sequelas. Eu não vou esquecer disso. Também tinha uma banda com a Palmirinho Louros José. Eu narrei minha mãe na caixa d'água, entendeu? Lá dentro. Eu sonhei que eu era caçador também. Me solta! Eu também sonhei que eu me candidatei a presidência da república. ROLA 33123 ROLA Man, eu já fui rapper. Manja ROLA, manja ROLA, manja ROLA, manja ROLA. Todo mundo tem um amigo que é manja ROLA. E o último sonho que eu tive, eu morri. Pego no sono. Tu cais no sono. Bicho, morreu de sono. Esse foi apenas um pouquinho das aventuras que eu vivi. São muitas emoções. Em um ano eu consegui mais de 1.500 inscritos. Ou seja, falta só 30 milhões pra eu alcançar o Whindersson Nunes. Oi. Peguei. Não vou dar, não. Não vou dar, não. Não vou dar. Não li aqui. A minha mãe é uma peça mesmo. Só quero agradecer quem tá comigo desde o primeiro vídeo que eu postei. Quem é novo aqui. Mano, parece que eu tenho um bilhão de inscritos, né? Falando assim. Eu quero agradecer de verdade. Acredita em mim, porque eu tenho certeza que um dia vai dar certo essa porra. Inscreve no canal, deixa um gostei se você gostou, é claro. Se você não gostou, comi a sua mãe debaixo de um piano. Um beijo na bunda. Fica com Deus. Orem por nós.